Música Oi Bom dia, boa tarde, boa noite Oi Oi Bem galera, eu vou começar falando Como vocês viram No título do vídeo É a lenda, é a lenda da montanha A lenda que voltou A lenda que voltou Agora, bem Eu gravei um vídeo Falando que eu ia dar uma parada com o DayZ Porque tinha muitos hackers Muitos estudos Nada mais justo Sim, mas aí Como é que é o nome Da empresa Responsável Pra manter esses hackers longe Não sei O jogo do Arma 2 é a Boemia Boemia, então não sei Uma empresa dessas aí Conseguiu quicar mais de 2 mil hackers Que legal né Que legal né Que beleza Vindo de notícia boa Temos mais uma notícia boa Sim Prometemos que a gente ia estar com rádio No próximo episódio Porém, desta vez Nós Estamos com o rádio Estamos com o rádio Agora vocês se perguntam Como vocês conseguiram o rádio Pois é Vou explicar Ontem Ontem à noite Brincando Eu disse Ah, vou jogar um pouquinho de DayZ Vamos ver como é que tá Se tem hacker ainda Se tá pra jogar de boa Entrei lá Tava lá em Green Mountain Normal De repente Pessoal, não, não Um detalhe O Felipe tá vivo Acho que faz uns 50 dias Porque ele não sai daquele Green Mountain Não, pior que eu lembro Que quando eu tive O que eu tava com um char de mulher Agora eu não tô Ah, tá Então Não tô mais Esquece Mas sempre tava lá Fiquei um tempão Tendo achar aquele Merda desse rádio Aí ontem eu jogando de boa Lá Ah, vou entrar lá Vou matar uns me Boa né Só pego muito Se tem ler E coisa Matei E acabou Dropando O rádio Deixa eu até mostrar pra galera Cadê o rádio Deixa eu clicar aqui no rádio O rádio Eu não acreditei galera Eu pensei Pô, isso é uma Desculpa a palavra Mas isso é uma bosta De uma lenda É lenda mesmo Essa porra não existe Pior que funciona Agora vocês se perguntam Mas O Felipe achou um rádio Como o Alisson Tá com outro rádio Básico, básico Eu usei hacker É mentira Temos amigos Amigos É o seguinte O Vitor O Vitor Prata Ele vai participar De um vídeo Desse da lenda Com a gente Porque ele achou Ele matou um zumbi militar Lá em Green Monster E achou o rádio E cedeu Esse pra mim E acabou Concilidando tudo E estamos muito felizes E vamos voltar a jogar Ele entregou pra mim Ele entregou pra mim Eu vim em direção O Alisson Eu não sei nem Como é que a gente tá Alisson Aqui não dá pra ver A gente tá perto da costa Pé de eletro Eu acho É Eu vim em direção Entreguei o rádio Para o Alisson Agora todos temos Rádio 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 É isso aí galera Aí a gente vai Atrás das coordenadas E Quando a mulher Isso E quando a mulherzinha Falar A gente volta É Pode crer Beleza então Vamos cortar Abraço na boca Tchau Então galera Voltamos aqui Estamos A mil metros Da primeira coordenada Certo Alisson Sim senhor Senhor Nenhuma resposta Do rádio ainda É galera Se vocês Se O som do jogo Estiver muito alto É porque eu aumentei Um pouco Para poder ouvir tudo Ixi Agro zumbi Não dá nada não Corre Corre É Uma coisa que eu e Felipe Queria falar pra vocês O servidor Caso vocês Queiram também Investigar Sobre essa lenda Foi nesse servidor Que achamos Os rádios Que o Vitor E o Felipe Achou os rádios Ele é US 1704 Estou até Mostrando pra vocês Aí O servidor Geralmente Sempre está de dia E Meu Estamos Uma hora jogando Quase uma hora jogando aqui Só tem aí O Alisson Quando joga O Vitor Também Sempre tem Uns Três pessoas No máximo Então o servidor Tranquilo Se quiser procurar Carros Isso E falando do Vitor Ontem Ele foi Passou o rádio Para nós E O que ele disse Mesmo Que depois ele jogou E achou E achou um Não Ele passou o rádio Para mim Aí Assim Obrigadão Falei assim Vou sair agora Porque eu não quero morrer Com o rádio Imagina Morrer com dois rádios Vou logar Esperar o Alisson E Vou Daí Vou jogar mais um pouquinho Aqui Aí eu loguei Aí eu estava com o Skype Com ele Normal Tu também saiu Tu saiu da chamada É eu saí Eu comecei a falar Com ele Assim Tem um animal estranho Aqui Ele falou assim Pô mas que animal Vitor Ah não sei Animal grande Eu vou tentar matar ele Ele começou a atirar No animal E O animal começou a correr Para cima dele Começou a correr Para cima dele E ele pegou Logou assim Com medo Abortou Abortou Porque a pessoa Vai me matar Comecei a correr Na direção dele Ele atirava Atirava Não morria Não morria E não é a primeira vez Que eu ouço Tipo Amigos nossos Assim Falarem De ter visto Um bicho estranho De atirar Tipo Um bicho enorme Gigante E o bicho ir para cima Nossa Tem uma família Busca pé Atratica Nossa Quanto zumbi Pois é Vai que É aquela Além do Pé grande Será Ou é algum bug Que está atirando Foi eu que atirei Relaxa Relaxa Fácil falar Relaxa Bem facinho Eu tenho que matar Esses Não vou tentar Não vou matar Vou tentar Desagrar Eles Mas é isso A gente está chegando Eu estou a 200 200 metros Como eu sou gordo O Felipe é mago O Felipe sempre corre mais Que eu Corro muito Corro muito O que eu ia falar A primeira coordenada Qual que é Alisson É 048 048 107 048 107 A primeira coordenada Que está na descrição Do vídeo Do vídeo Lá Do primeiro vídeo Sim Então a gente vai investir O que é essa Primeira coordenada Depois a gente vai Seguindo a ordem E vamos ver O que vai acontecer Uhum Desagriu uns zumbis Falta só dois Tá vendo alguma coisa Já 100 100 metros Não estou vendo nada E o Felipe Você que está mais Por dentro da história O que você costuma Ter nesses pontos Deer stands Sim Eu tenho que falar Com o meu amigo O Felipe Lá do Do clã School Brushers Uhum E ele Falou que ele começou Ó Chegamos Matou todos os zumbis Desagrei Que é bom Deixa eu pegar o meu GPS Estamos aqui no 107 Exatamente no 107 Estamos praticamente no meio Tá O que tem aqui em volta Então O que tem na primeira coordenada Não sei Vamos ter que dar uma investigada Vai que tem alguma De stand Ele falou também Que já achou Umas pedras Que tinha umas escritas Não é? Que tinha umas escritas Tipo uns números De desenhar nas pedras E tal Uhum Aqui eu estou saindo 107 Espera aí Não Eu também Eu também saí Eu estou olhando em volta Para ver se eu acho Alguma coisa Não sei se é exatamente 107 Mas Aqui tem um deer stand Eu acho Tem? Não É galera A gente vai em todas as Coordenadas Sim Em todas as coordenadas Agora que A gente está com o rádio E vamos ver no que é que dá Sei lá Bem Então vamos para a próxima Então né Felipe Vamos ver que perto Vamos ver se tem Opa Tem um poste Uma casinha Que coisa Que coisa cara Eu queria O mesmo deer stand Parece que tem alguma coisa Aqui Meu é bem perto É bem do lado Dessa árvore Pois é Aqui envolve tudo Vamos ver até o final O final vai até Até aqui Foi o seguinte Vamos dar uma Vamos dar uma explorada Aqui Alisson A região aqui Se a gente achar uma coisa A gente volta Tá Caso a gente não ache A gente vai para a próxima Coordenada então Beleza galera Fechou Abraço Fui Voltamos aqui galera Estamos chegando No segundo ponto Na segunda coordenada Ela é atrás Do aeroporto Principal E agora vai ser Um pouco mais tenso Isso Porque a gente Não está mais sozinho No server E Tem uns Cinco zumbis Atrás de nós É Desagramos alguns É Que a gente É A gente é muito atleta Tem um galpão Você não tem nada Para beber lá Alisson Qual Vamos entrar aí Daí a gente mata Esses zumbis Beleza Porque Eu não estou sem bebida Eu acho Não Eu tenho duas Aqui ainda Eu acho Eu quero ficar Quanto menos Ficar no Aeroporto Melhor Um Tranquilo Tá Tô entrando No galpão Pode entrar Tem Uma base militar Aqui Isso Tem muitos Zumbis mortos Aqui Não é É É normal Esses Zumbis Né Mas olha Quanto zumbis Tem aqui dentro Também Aqui eles deram Respaw Porque a gente Chegou aqui Vamos ver Vamos ver quantas Pessoas tem Tem nós E mais dois Não Nem preciso matar Nem preciso matar Vamos sair daqui E vamos continuar lá Espera aí Quero achar uma Você quer dar uma olhada Nos zumbis Pra ver se acha Alguma coisa Isso Seria bom Algo misto Que isso aqui Tem alguma coisa Boa Tô sangrando Tá sangrando como Tu me acertou Acho que não Atirei no zumbi Tô falando Tu me acertou Olha só Depois vou ver No teu canal O vídeo Atirei no zumbi Depois você vai ver No meu Você vai ver Como é que eu atirei Não Tu me acertou Logo Com uma arma Dessa Que você tinha No mínimo Desmaiado De boa Bora Bora Palhaço Quer matar Quer me matar Não cara Eu louco Não ia fazer isso não O zumbi tava longe De você Certo Deu pra ver Aquele rastro Tá ligado E Foi sem querer É não É terceira vez hoje É isso Terceira vez Sai fora Falta 400 metros Não achamos Lá na Em volta Daquela primeira coordenada Galera A gente não achou Nada de interessante Só tinha um andame Lá mas era Não sei lá Um zandame Lá Nada a ver Achamos Desnecessário Mostrar aquilo Pra vocês É Vai fácil Subir lá E quebrar a perna Que tem É Aí por enquanto No caminho A gente não Achou nada Coloca Tira a sniper Tira a sniper Coloca outra arma Em punho Velho Makarov Não Não Você não Você não Tá com Uma Igual A minha Só tenho Coisa Não Só tenho Sniper Da Makarov Então Você vai Cuidando Aí Estamos chegando Estamos chegando Sem Ou A Impressão Não A impressão Minha A gente Tá do lado De trás Do corpo De bombeiro Do aeroporto É Acho que é Vamos dar uma agachadinha Porque tem mais gente No servidor Então todo cuidado É pouco Vou botar Minha Sniper Porque Pegar É um tiro Morre Deixa eu ver Ó Tá Tem nós dois Mas dois Dois players Tem zumbi Ali Então isso pode ser Que eles Estejam Aqui Não Mas acho Que quando a gente Chega aqui A gente acaba Automaticamente Dá uma olhada Lá Na torre de controle Lá Ver se tem Alguma coisa Lá Não tem nada Cara Ó Tô a 20 20 metros Aqui da coordenada Tô chegando Tô chegando Tô chegando Tô chegando Tô chegando Tô chegando Cheguei Não Não Calma Ó Não tem Nada aqui Cara Um barracão Ali É Eu tô achando Que nós não Estamos sozinhos Neste aeroporto Também Um player lá no corpo de bombeiro Dois players lá no corpo de bombeiro Dois players lá no corpo de bombeiro Mas lá na torre? Lá no corpo de bombeiro Vou tentar matar Calma aí Não Tem que pegar os dois na mira Vai Não Calma aí Com qual que você tá? Mais agachado Não tem que atirar Se foda Alisson Calma aí Opa Opa Acertei um Acertei um Olha os zumbis Fudeu Mas não deu o killer Não deu o killer Ué? O zumbi sumiu? O que aconteceu? Sei lá Tá matando o zumbi? Não Tô atirando lá Nossa Nem viserong Nem nada Também não viserong Só atirei Eu acertei um Mas não deu o que Tô atirando lá da direita Eu também atiro Da direita Porque o outro Não tava pra ver Ó Eles deslogaram Deslogaram Certeza Tô matando o zumbi Ó Agora tá vindo O fat family todo Aqui Tá vindo a família Cuidado de me acertar Aí É Bem galera Nessa coordenada Não teve nada Também Agora que tão Murando Eu vou entrar com tudo É A gente tem que entrar Em algum lugar Nós dois juntos Pode subir É Não fica agachado não Acertei um Cara Deu pra ver 29 Tá aqui Tá aqui Ela Pra trás da coordenada Não Eu fui até a coordenada Não Não tinha nada Tá Num lugar aberto Vazio É o seguinte Ô Ô Felipe Oi Vão no dormitório ali Onde é que tá o dormitório Onde é que você tá Cadê você Tô apanhando aqui Vendo Tô Passou a estrada agora Eu tô Acho que eu tô Sei onde você tá Que nem uns tontos Nossa Tem muitos zumbis Aqui Vem 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 Os caras Os caras medroso Deslogaram Também Mas é o seguinte Não Vamos passar por dentro Desse barracão aqui Daí a gente elimina Um pouco de zumbis Daí Eu tinha certeza Que tinha cara Aqui Porque os caras Só entram aqui Pra fazer isso aí Catar os itens E vazar Tá ligado Deixa eu colocar Minha outra arma Em punho Tô fechando Tô fechando o olho Atirando aqui Os caras devem estar pensando Nossa senhora Tanto lugar Pra esses caras Iam estar bem aqui Atrás Ô Alisson Tenta não me acertar Dessa vez Tá Ah tá Nunca te acertei Nossa Deu Nossa Tem muitos zumbis Vem Calma aí galera Momento Momento Nossa ok Momento Invasão De zumbis Parece um Left 4 Dead Pior Bem Calma as minhas balas Galera Não sei se vocês viram Nessa nova atualização Eles tiraram o debug Monitor Aí pra você colocar De novo Você vai em option Game options DayZU aqui Aí vai Coloca o debug Dá um ok E volta É No Mothers Não tem Ih você quase me acertou Véi Nossa eu tô mirando Pra porta aqui Como é que eu vou te acertar Vá lá Pronto Desfarça Opa achei Uma coquita É Então mas daí Pra volta Mas o problema Quando você tá Com o debug monitor A tua comida Teu sangue Fica tudo verdinho Ali dentro Pô não consegui pegar A coca Véi Vê se tem espaço Aí na coisa Opa tem sim Agora foi Bem deixou Bem é Bem eu não Não constou nada Pra mim De 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 Mothers Pô Você tá com a maior bag do jogo Cara Tem que achar uma arma ali pra você Pra você Ficar só com a sniper É tenso Relaxa Relaxa Bem então galera Negócio das coordenadas Foi isso cara Nas duas a gente não Vamos tentar ver umas duas Por episódio Sim vai ser umas duas Por Ah mas é Vai ser umas duas Por 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 Porque é longe pra caramba A gente tá Uma hora e pouco Andando aqui E a mulher do rádio Não fala com a gente Eu vou fazer uma besteira Aqui mas tudo bem Não faz não Vou fazer um colateral Tem algum Helicrash aí Ah aqueles caras Tavam aqui Certeza que eles fizeram a limpa Não tem nada Deixa eu ver Só tem nós dois Os caras deslogaram Vamos lá no corpo de bombeiro Só tá nós dois aqui mesmo Vamos sair tocando Descara logo e mata a gente E gera o rádio Não não Vamos Tô indo pro corpo de bombeiro Correndo que nem um doido Aí bem Eu só Vou até ali no corpo de bombeiro Vamos até ali no corpo de bombeiro Vamos encerrado aí Felipe Tá Vamos ter mais bala de sniper mesmo Penso Aí no próximo Vídeo Próximo Vídeo Vídeo A gente Vai em outras duas coordenadas também Pra ver se acha alguma coisa Sobre essa Lenda Eu queria achar um bicho Que nem o Vitor Achou lá É diferente né Um Doido Ó Tô lorando meio mundo também Tô nem aí Tô nem aí Tô correndo Sai fora Vou entrar Tô indo pela frente Ou tá indo por trás Ui Opa Sai disso Sai de mim Eu tô pela frente mesmo Ó Tem um macaque Dá pra você pegar ela já Tô escutando uns Umas moscas É por causa que atrás Do que hoje o bombeiro tem Ui cagaço cara Nossa Errei tiro Acertei Acertei Ó Tem uma K ali Tem Nossa Tem uma DMR aqui cara Não É uma M24 Acabou as minhas balas Tá Ô Tem uma Nossa Tem uma arma muito boa aqui cara Calma Eu tô dentro do zumbi Que eu não preciso nem me livrar aqui Consegui me matar o zumbi aí cara Consigo Sobe ali Tem uma M M não sei o que das quantas Eu esqueci Tá Tem um Tem um zumbi zumbindo aí cara Nossa Tem mesmo Nossa Errei o tiro Então Sobe aqui E pega essa arma pra você Que saudade Quando a macrava matava em dois tiros Só mirar na cabeça que mata Nossa tem muito zumbi entrando aqui Calma Para que eu vou entrar Sobe lá Pega lá que eu vou cuidando aqui Vou fechar essas portas No último andar tem? É no penúltimo eu acho Ah sim Viu? Aí você Joga pra sua bag Alguma coisa que cabe Cara Tranquilamente Ah mas eu tenho uma arma aqui Tem uma Winchester Tchau pra ela Lógico Já peguei Tchau zumbis Eu amo você Eu amo você Vou dar uma verificada aqui Mas beleza né Felipe Vamos encerrar por aqui então Pra não ficar um vídeo T longo Então é isso galera Caso não é inscrito Nos canais Verdade Se inscrevam Pra acompanhar aí a série Vai ser bem Bem legal Vamos dar uma investigação Ô foi tu que botou essa sniper aqui no chão? Não não Tava aí já É uma M24 Nice Beleza então? Beleza então pessoal Não esquece de dar um joinha aí Divulgar E entre no fórum Novos youtubers aí pessoal Quem tiver canal Quem não tiver canal também Entra lá Isso aí Que tem muitos Muitos canais legais lá Que estão começando agora também Que estão precisando Estão precisando desse nosso apoio aí Isso aí Beleza então Até a próxima Valeu Falou Valeu galera Falou